Aí galera, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês, ó o busão que da hora, de dois andai Olha lá, olha lá que busão da hora, dois andai Ele fica passeando aqui na praia, levando turista pra passear As caranguinhas dos malucos, ó, conversível, ó Olha os carrinhos, pessoal, do povo aqui, ó, vê, ó, olha que humildade Dá uma olhada Olha aí, ó, a Porsche aí, ó Porsche ou Ferrari, acho que é Ferrari, hein Ferrari conversível Viu? Não é fraco não, malucão Olha o tamanho daquele cachorro, tchou Olha aquele cachorro Se liga, é um cachorro, é um cavalo Olha só, que cachorro lindo Olha que da hora, mano, bonito o cachorro Da hora, eu gostei do cachorrinho, olha Nossa Que bonito, mano, olha só, mano, cachorro exótico 1-800-APL-LEGAL Offices in Miami, Broward and Crown, Florida Mini Cooper From your style and boldness to the way you bond with your family, friends and community Mini Cooper, olha aqui, ó Olha aí, o tubuzão chegando aí, ó Come on aí, pessoal Tamaro É isso aí, galera Até o próximo Tchau 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 Tchau